Ele é o bonitão da escola. Você achou mesmo que eu ia pra faculdade ainda namorando você? Mas levou um tremendo fora. E agora, pra manter a fama de sedutor e se vingar da ex... Uma aposta? É. Tem que conquistar e ainda transformar a garota mais zoada... Vai chorar? Vai. Na rainha do baile. Ela é demais! Com Paul Walker. Hoje, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Na tela de sucessos.